Um mecânico morreu num acidente de trabalho na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. Gilmário Santos da Silva tinha 25 anos. Morreu ontem de manhã, quando fazia manutenção em uma caçamba, numa oficina mecânica. O veículo estava sendo sustentado apenas por um pedaço de madeira, esse pedaço de madeira aí que você viu. Cedeu. Gilmário morreu na hora. Ele era casado, pai de uma menina de 5 aninhos. E a esposa de Gilmário está grávida. Olha só, tragédia na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, mecânico morto em acidente de trabalho. Mais um acidente de trabalho nessa Bahia, infelizmente...